Salve, salve, galera. Rezener aqui, Bancada no Ar. Hoje é dia 19 de abril. São Paulo Atlético Paranaense. Jogo de volta, jogo decisivo. Jogo que o São Paulo precisa do resultado. Estamos aqui no Morumbi. Hoje eu vou assistir o jogo num camarote com o convidado aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. A formação do São Paulo, gostei. Eu acho que a gente tá indo com o que tem de melhor hoje. Então, no 4-1, 4-1, Lisieiro, Petros e Juscilei no meio. Então, gostei da formação. Eu acho que o Aguirre tá vindo com o time pra vencer mesmo. E tomara que a gente faça um gol rápido pra poder ficar mais tranquilo, né? Começar o jogo mais tranquilo. Vamos acompanhar, vou mostrar tudo pra vocês aí o que vai acontecer. Tô nervoso pra caralho, mas eu acho que vai dar tudo certo hoje. Vamos, São Paulo! E aí, pôs! E aí, pôs! E aí, pôs! E aí, pôs! Intervalo de jogo aqui. 2x1. A gente jogou bem, começou bem o jogo. Pressionando a saída de bola. O Guirre, bem no que trouxe aí de time pro campo. Uma puta infelicidade esse pênalti. Vai ser muito discutível a intenção do Lisieiro, né? Em tocar na bola. Mas, acho que São Paulo tá bem melhor. Conseguiu pressionar bastante a saída de bola dos caras. Tô confiante. Acho que vai ser 3 ou 4 a 1 esse jogo. O Freles tem que guardar o dele aí, pra dar uma confiança a mais. E, dependendo do que for o segundo tempo, aí tirar um volante e colocar o Lucas Fernandes como opção, né? Vamos que vamos, vamos. Vai dar tudo certo hoje. Vai dar tudo certo hoje. Vamos, vamos.